Música E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como instalar um mod para State of Decay Esse mod é muito interessante, ele permite você carregar algumas mochilas de suplementos Onde se leva os recursos do jogo, você vai poder colocá-la em uma caminhonete Ao invés de você ficar saindo toda hora da base para buscar uma mochila com materiais ou alimentos, kit médicos Você vai poder colocar todas elas atrás em uma caminhonete Agora eu vou ensinar pra vocês os passos da instalação Na pasta download, depois que baixar o mod, vocês vão abrir ele, que vai estar em formato de WinRAR Vocês vão selecionar a pasta game e arrastar na sua área de trabalho Feito isso, vocês vão copiar ela Vocês vão vir no ícone do jogo, que vai estar na área de trabalho Clicar com o botão direito do mouser, abrir local do arquivo Vocês vão colar aqui dentro da pasta do seu jogo E clicar em sim para todos Eu não vou fazer isso porque eu já tenho, ela é instalada E agora eu vou fazer o teste do mod para vocês Ei, eu só fiz uma chamada de um survivor Eles realmente parecem que sabem o que eles estão fazendo O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Acredita Sit tight, I'm bringing this stuff home. We'll see you soon. We'll see you soon. Heads up, zombies on our left. Okay, I'll run this home. Roger that, we'll be waiting. I'm loaded up, see you back at base. We'll see you soon. I'll run this home. Sit tight, I'm bringing this stuff home. We'll be ready. Sit tight, I'm bringing this stuff home. We'll see you soon. We'll see you soon. We'll see you soon. We'll see you soon. I'd like to see more of that. There you go. Don't say I never gave you anything. Sweet. We're about as secure as we can be here. Any hordes like... There you go. Don't say I never gave you anything. There you go. Don't say I never gave you anything. What you got? Oh, you know, some stuff. I don't care about it.